E aí, ele acabou de fazer xixi. Acabei de gravar o vídeo, aí ele acabou de fazer xixi. Aí você pega o papelão assim, ó. Aí o xixi vai escorrer. Tem que fazer sujeira no banheiro. Entendeu? E aí, ele escorre. Quando aqui secar, você vira. Pra usar o outro lado. É o tapete pet econômico. E aqui está o Snoop. Esse é meu Snoop negão. Coisa linda da minha vida. Bem educado. Esse Nico Petis, que ele sempre fez no lugar certo. Nunca fez xixi dos móveis. Nunca comeu nada. E depois eu vou ensinar outra dica pra vocês. De bola de meia. E de pano, que a gente amarra e faz nó.